Alguns versículos para a nossa meditação, versículos, né? Na parte de Deus, quero saudar todos com a Pai do Senhor, a igreja está linda, maravilhosa, né? Quem trouxe a Bíblia apenas em 8 de João? 8 de João diz assim, é uma leitura da parte de Deus muito conhecida, mas vamos meditar aqui rapidamente. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentando-se, os ensinava, os escribas e fariseus trouxeram a sua presença, uma mulher surpreendida em adultério e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus. Mestre, essa mulher foi pega, apanhada, em flagrante de adultério. E na lei nos mandou, Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? Amém? Nós observamos aqui, que os líderes religiosos daquela época, eles arrastam essa mulher por conta que foi pega nesse ato. E mesmo eles disseram, repetiram a lei mosaica perante Jesus, que a lei dizia, quem fosse pega nesse ato, era apedrejada, era morta. Mas a intenção desses líderes religiosos, desses anciões, desses judeus, não era cumprir a lei. Eles queriam fazer duas coisas ali, era matar aquela mulher e acusar Jesus. Por quê? Porque quem poderia fazer uma sentença dessa, não era os judeus. Quem poderia determinar essa tal sentença, era os romanos. Porque os romanos, eles predominavam naquela época, em toda parte. E aqui, eles queriam pegar Jesus em um erro. Se Jesus desse ordem, para eles cumprir a lei, eles teriam que lhe dizer, que o ato tinha acontecido, em praça pública, porque o Senhor Jesus lhe ordenou. Eles queriam acusar Jesus de um erro, por conta que aqui, eles encontraram esta mulher. No qual nós observamos, que ele só traz a mulher, mas não traz aquele que foi pego. Não sei, se ele era influente, se ele era uma pessoa, de grande porte da sociedade. Mas, esses acusadores aqui, não queriam cumprir a lei. Queriam encontrar um erro em Jesus de Nazaré. E Jesus, sabiamente, joga a própria pergunta para eles. Se vocês, em vocês, não existe pecado, atirem a primeira pedra. E eles viram que sobre si, todos estavam errados. Todos eram os pecadores, e não ali, jogaram pedra sobre aquela mulher. Então, nesta noite, eu quero lhe dizer, Jesus, ele não está para nos acusar. Não está aqui, para nos apedrejar. Jesus sabe que nós somos defeituosos, somos fracos, somos falhos. Quem não erra? Quem não peca? Quem, neste dia, não pecou? Mas, nesta noite, como Jesus fez com aquela mulher, ele faz com você nesta noite. Os teus pecados estão perdoados diante de Deus. Jesus, ele viu que aquela mulher se arrependeu no seu coração. Só ela está ali, e não recuar, e não retroceder, e está diante dele. Jesus viu que ela estava em ato de arrependimento no seu coração. Não é obrigado nós estarmos aqui, e nós não sermos pecadores. Mas, em 4 de 2ª reis, você vê que os filhos dos profetas, ele morre e deixa uma dívida com aquela mulher. Era um homem que estudava, conhecia as leis, e estava diante de Deus. Era um pregador da palavra. Mas o profeta, chegando na casa daquela mulher, não perguntou quem era, o que ele fazia. Ele foi operar o milagre, para resolver o problema naquela casa, que estava a ponto de ser ali, anunciada.